Ei Richard Olha mãe Olha esse menino com 6 meses Onde é que tá e sozinho Pendurado em cima do beliche Sozinho, olha Se segura aí rapaz Se segura aí rapaz Esse é o beliche novo Que a gente comprou Olha lá o moleque lá Ajeita aí Ajeita aí moleque Senta, senta Ele que vem Ele fica sentado Ele que vem E se ajeita ali em cima Tá vendo o Fê jogando game Olha Richard Richard, olha o pai Richard Caiu 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 Richard Você caiu Richard O que aconteceu Richard Muita sacanagem Muita sacanagem O que foi esse Richard? O que foi esse Richard? O que foi esse Richard? Richard Richard! Richard! Oh! Cuidado da boca, Richard! Ah! É uma coisa que minha mão não pode ver!